A dona Salete e a aposentada Terezinha tratam bronquite asmática, só que nos últimos anos ficou mais difícil o acompanhamento, que era realizado nas unidades de saúde de Pato Branco, pela falta de um pneumologista. Neste momento, não existe. Por causa do tratamento do pulmão, que eu tenho bronquite asmática, daí tem que estar fazendo tratamento. Cada vez que precisa, tem que pagar. Tiraram o doutorado, que era o especialista, não apanharam o outro. Bem difícil, porque a gente também não tem como estar pagando sempre a consulta. E eu faço um apelo ao prefeito que coloque o médico para nós, que nós precisamos. A Claudete Barbosa reclama a falta de ginecologista e do atendimento precário. Eu, a princípio, fui lá para conversar com o pessoal, ver se eles podiam fazer alguma coisa, que eu estava com problema no meu seio também, e não fizeram nada. A médica lá me deu um antibiótico, um remedinho lá e falou que era para eu esperar 10 dias. E se, no caso, eu não melhorasse em 10 dias, era para eu voltar e que eles iam fazer uma cirurgia. Tipo assim, iam fazer uma drenagem. Mas, a princípio, eu melhorei assim sem ir lá, sabe? Outra reclamação, seja na unidade central, UPA ou o posto do bairro Novo Horizonte, é a superlotação de pacientes, a demora no atendimento e a falta de comunicação. Eles deveriam mudar essa saúde porque está muito complicado, entende? Não é só comigo que acontecem essas coisas, mas com várias pessoas que vão lá para consultar, tanto no posto de saúde como no UPA. Então, eu queria ver se alguém da autoridade tomava providência para ver se melhora. A secretária de saúde, Márcia Fernandes, explica que o município está, sim, com falta de profissionais. De fato, nós estamos com algumas especialidades em falta já há muito tempo. Desde que eu assumi a secretaria, o doutor Edson Fressato se aposentou e nós não tivemos mais pneu. Bem como reumatologista, não temos endocrinologista, tem várias especialidades que, de fato, o município não tem. Nós estamos com o chamamento aberto desde então, né? Ele é constantemente republicado, todo início de ano a gente republica, isso já há mais de dois anos, né? E nós não conseguimos profissionais dessas áreas para o atendimento. Uma parceria entre a Faculdade de Medicina e o município, a partir de 2020, deve amenizar algumas questões. Em fevereiro, muito provavelmente, nós teremos ambulatórios já do município de Pato Branco, bem como com a instituição. E algumas especialidades nós já teremos o atendimento. E estamos com uma tentativa de um projeto que está no nosso jurídico para análise da viabilidade legal, que é a contratação de serviços que nós chamamos de para-pacientes crônicos, então, os relacionados a pneumo e a reumato em especial. E sobre as consultas, exames, agendamentos, os usuários devem manter os cadastros atualizados junto das unidades de saúde. Um novo sistema está em fase de implantação e adaptação. A Secretaria de Saúde está localizada ao lado do hemonúcleo, para qualquer dúvida. Elas podem vir até aqui, né, na Secretaria. A regulação, ela funciona aqui, para que ela não fique para frente e para trás. Mas como que vai, que deve funcionar? Ela vai lá, faz o agendamento, vai vir até nós. Nós, nós mesmos, vamos dar conta de regular, ver a ordem de prioridade, retornar para a unidade o dia que ela fará o atendimento. E a unidade vai fazer esta comunicação às pessoas daquele determinado território.